Fala galera do canal, hoje eu trago pra vocês mais um jogo aí galera leve, que pega em quase todos os celulares Se você tem um celular e fraquinho que não aguenta muito jogo pesado, ou que aguenta também jogos pesados Esse é um jogo de simulador de ônibus, na verdade o nome dele é Taxi É um ônibus que funciona tipo taxi, você pode rodar nos interiores, na roça mesmo, com um ônibus Pegando passageiro, o que torna o jogo bem divertido, que traz experiências um pouco diferentes pra gente A quantidade de propagandas é normal, uma vez que o jogo é gratuito Como vocês estão vendo aqui agora, colocaram um ambiente que é tipo que tá meio chovendo Então, ele muda o cenário do jogo, de acordo com as fases Eu só não gostei muito das câmeras, vou colocar nas câmeras aqui pra vocês verem Ter uma ideia Não gostei muito da câmera, mas como é um jogo que não é nem 200 megabytes É tão leve A gente não tem muito aí que reclamar galera O jogo, ele tem a opção de você controlar ele com o volante ou botão Eu vou colocar outra câmera aqui que não tá dando pra mim ver direito Olha só, aqui Essa câmera aqui a gente pode movimentar para os lados Pra ver a lateral do... Ah não, é essa aqui A gente pode ver a... A área ao redor do ônibus Deixa eu ver Acho que a gente tem que parar pra fazer isso É isso mesmo Tem que tá parado pra movimentar a câmera É um jogo muito bom Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Achei bem bacana Claro que a gente não vai comparar um jogo desse com um Lembrando que esse jogo ele não faz só isso Eu estou em uma opção dentro do jogo A gente pode tá fazendo aí simulador de estacionamento Baliza, essas coisas aí galera É um jogo muito bom Eu gostei dessa opção aqui De andar, de pegar o povo na roça De fazer táxi Que é como diz aí no jogo, né Que não tem nada a ver Mas o nome do jogo é esse Eu gostei Os gráficos também Não deixa a desejar Acho que é um jogo de menos de 200 megabytes Com os gráficos Nessa qualidade Com certeza é difícil É bem difícil de encontrar Tem jogo aí com 1 giga Que não tá chegando os gráficos desse aqui Gostei das estradas de terra Olha só Um terreno aí muito íngreme Vamos acabar de pegar agora A gente vai devagar Vou colocar a câmera de lado aqui Pra ver Se esse burro tem suspensão Olha só É muito bacana Eu vou colocar um volume aqui Eu vou deixar aí pra vocês escutar Deixar de falar agora Pra gente seguir o jogo um pouco aí Pra vocês acompanhar aí Um pouco o jogo Colocar um volume Essa é a buzina do jogo Eu não sei como é que tá o volume Esse tá dando pra você escutar É bem bacana Esse jogo Deixa eu colocar mais volume aqui Pra você escutar Pra você escutar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí